É, com esse tempinho de chuva, com essa chuvinha mansa, é bom dormir, né? É bom dormir, né, Wélio, com essa chuvinha mansa, só que agora você não vai acordar, filha da mãe, que eu vou lascar você. Galera, é o seguinte, eu tô começando esse vídeo aqui porque eu tô aqui na casa do Wélio, eu tenho a chave da casa dele, e eu vim aqui pra dar um susto no Wélio, a minha máscara tá ali dentro, eu tô com uma máscara ali pra dar um susto nele e acordar ele daquele jeito. E é o seguinte, eu acabei encontrando uma das minhas placas do YouTube, ele deu muita bobeira, deixou a placa e eu encontrei. Tenho que encontrar a segunda, eu encontrei a do Thiago Furacão, agora tenho que encontrar a do casal Furacão. O que que acontece? Ele tá dormindo, eu vou dar um susto nele, pelo seguinte, isso aqui é castigo por ele ter tentado abrir a caixa misteriosa, que eu falei que é só dia 18 de abril, ele tentou abrir, então esse vai ser o castigo dele. Tô pegando leve, tô pegando leve, agora é cedinho, eu acordei bem cedo, galera, e o tempo tá de chuva, mano. Acabou de amanhecer, tá chovendo lá na câmera que não parece, mas tá chovendo, tá? Tá caindo uma garoinha bem fraquinha, e ele tá dormindo ali, tá tendo a TV ligada. E agora eu vou assustar ele, vamos lá. Galera, aqui dentro eu vou falar baixo, pra ele não acordar, e agora eu vou pôr a minha máscara. Cachorro raiado ali na frente, começou a latir, mano. Bora lá, bora, galera. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?